MÚSICA 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 Muito bom dia, boa tarde, boa noite Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Sem Camisa.com Agora neste 16 de junho de 2019 Último jogo do domingo Domingo agradabilíssimo aqui no Residencial 6 Chapecoense Flamengo Grande jogo Aqui da Copa 30 mais Segunda rodada pra você Eu sou o Sérgio Botarelli, tô aqui com o Jonathan Cooke Eu narro o jogo, ele comenta e traz as escalações Né, Jonathan? Bom dia ou boa tarde, né, pra você que já passamos o meio-dia Como é que você tá, tudo bem? Bom dia, Sérgio, tô bem E você, tá bem? Tô bem, graças a Deus Vamos lá, Sérgio, as escalações Flamengo contra a Chape, né, vai Flamengo Canta o hino aí do Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo, sempre o E de C E da Chape? Oê Vamo, vamo, Chape É, não é esse Eu não sei o hino, mas tá bom Do Flamengo, um dos mais bonitos do Brasil Olha a chegada do Chapecoense Lansone Gol Da Chapecoense Lansone Abriu o placar no comecinho do jogo Pegando a sobra Depois da defesa do Diogo Um para a Chapecoense Zero para o Flamengo Está na frente a Chape no comecinho, Jonathan Não deu tempo, nem deu nas escalações, Sérgio Primeira bola levantada na área O Lansone pegou de bate pronto E fez um golaço Flamengo zero, Chapecoense um, Sérgio Agora pode passar as escalações Daqui a pouco as escalações Está mastigando aqui o Jonathan Pode? Pode, agora pode O Flamengo vem com um goleiro Diogo Dois Alê, três Novelli Quatro Gustavão, cinco Igor Seis Pirituba Que falou que hoje vai ser um jogo atípico Popeye, número sete Aníbal, oito Capitão Rogerinho, dez Leandro, número onze Novecentos e noventa e nove O Lira O louco A Chapecoense vem com o Aranha, número um Herbert, dois Ticarino, número três Adot Marcelão, número cinco O Sarará, número seis Lansone, o capitão, número sete Autor do gol Mazuque, oito Tina, nove Dez, o Seda Que não está em desfalque Rodriguinho, onze E É o Gui Roseli, número doze Aí o Leandro Colônio da bola do time do Flamengo Passa pela marcação Eita O Mazuque em cima dele Ficou pedindo falta O árbitro deixou o jogo seguir Rogerinho Igor Tabela com o Rogerinho Caiu Pediu falta O árbitro disse que não foi nada Segue o jogo Tiro de meta O Mazuque está reclamando ali com o Leandro Porque o Leandro protegeu a bola De uma forma que o Mazuque não gostou muito não Mas está tudo bem Aí Chapecoense Bola para o Mazuque Ficou muito esticada Igor foi nela Ficou com uma bola Aqui na direita com o Ale Aí o Pirituba Pirituba que está parecendo um papa, né? Com aquele negócio na cabeça aqui O chapéuzinho aqui na cabeça Aí o Gustavão passa errado Recupera o Lansone Bola na direita Embora o time da Chape Um ataque Lançamento Boa bola na frente Aí pede bola aqui o Gui Rosario do outro lado Segura um pouquinho mais a bola Cruzamento A bola bateu na marcação E saiu É escanteio para Chapecoense Jogada do Tina lá pela direita Vai para a cobrança O Mazuque Seis da Chapecoense É o Sarará É isso? Sarará Beleza Cruzamento lá dentro Fez a defesa do Diogo Não, o mais legal desse jogo É que é o seguinte O Aranha está jogando para os dois times Parênteses, né? Ali é o Spider E ali o Man O Spider Man O Diogo passou aqui na minha frente Falei Ué, o Aranha Ué, Aranha com o Diogo nas costas Não, é o Aranha ou outro Olha o chute para o gol Aranha Spalma Põe para fora Lateral para o Flamengo E o Seda Que não está jogando Porque está machucado Está com uma camisa Chapecoense Maravilhosa Aquela camisa Em homenagem a Colômbia, né? É, até porque O Atlético Nacional Merece ficar lembrado Por nós, brasileiros Para a história Sérgio É verdade Aí a bola tocada ali Pelo Pirituba Não tinha ninguém do Flamengo Ficou com ela o Tina Chapecoense Que tem um título Sul-Americano E o Palmeiras não, né? O Palmeiras tem Pô, Libertadores Olha o chute para o gol A bola para fora O árbitro vai pegar a falta ou não? Ah, é só tiro de meta Estou falando do Sul-Americano, Sérgio O título da Sul-Americana Ah, mas não é só o Palmeiras O Palmeiras tem a Mercosul Nenhum time do... Só o São Paulo em São Paulo É, o Palmeiras tem a Mercosul Que é uma equivalente, né? Se fosse a Sul-Americana A Comebol Copa Comebol Copa Mercosul É tudo a mesma coisa Sul-Americana, Comebol, Mercosul É tudo igual Vou cantar uma música que farei hoje Qual? Eu vou beber Beber até cair O Deca vem aí Lembra quando o Palmeiras foi campeão Os caras cantavam, é isso? Como você não lembra? Você é palmeirense, pô Não, não sou palmeirense, não Parou? Sou do Ceará Sporting Club Aliás, eu estava procurando esses dias E não consegui achar Em lugar nenhum, cara Nem naqueles caras que vendem coisa antiga caríssima Eu não consegui achar Peraí, Sérgio O Rafa, vem aqui Você passou aqui falando pra mim Eu não quero falar não Fala aí Não, não, nem começamos o campeonato ainda não Era melhor ter sido anulado, Rafa? Tá bom, faz parte Valeu, a próxima tá aí, né Rafa? Valeu O Rafa é engraçado Ele passou aqui, Sérgio Tipo, não quero falar não Deixa pra lá Aquele jogador do time que perde E nunca dá entrevista Mas falou, né? Fala aí, Sérgio Desculpa te interromper Não, que eu estava procurando Nos anais da história Pra vender No quê? Nos anais Anais? Olha a chegada A gente já bem conhece Mas o que bateu O Espirra na defesa Voltou Nas putas de bola Nada aconteceu Quanto lugar pro Sérgio procurasse Ele procurou no anais Não, eu estava procurando Não achei, cara O pôster do Penta Campeonato Do Palmeiras, mano Estava procurando Está junto com aquele posto Da Libertadores de 2000 Do Corinthians Não, mas o Corinthians Não ganhou essa Libertadores Não, mas Está no notebook da Nájila O Corinthians nunca ganhou Essa Libertadores de 2000 Está no notebook da Nájila Mas o do Palmeiras Eu estava tentando achar O Epta E o Exa E o Penta E eu não consigo Sérgio, eu sou santista E sabe que o meu Santos Tem oito títulos brasileiros Mas pra você procurar Os dez títulos brasileiros Do Palmeiras Você vai aqui, ó Eu estava achando estranho www.cbf.com.br Não, eu sei então Mas o pôster não existe E eu estava Tentando achar também O título do Santos Porque disse que O primeiro título do Santos Foi em 2002, né Eles falaram Ah, primeira vez Santos foi campeão brasileiro e tal Aí depois ganhou em 2004 Aí depois virou 8 Eu não entendi nada, velho Não entendi Bonhufas de nada Agora com o Bracete Cantando o time do Chapecoense A bola sobrou Gui Roseli Pra fora Mas a bola passou muito Perto, o gol do Diogo O Diogo não chegaria nessa bola não Chegaria Ô Sérgio E o Gui Roseli Todo mundo falou aqui fora Meu, nossa Ia ser um gol Ah lá, monstrinho, hein Sérgio É, porque o monstrão É o pai dele, né O Pepe Ele é o monstrinho Aí com a bola o Alê Tentou passar a frente A bola bateu No Rodrigo Voltou Igor batendo pro gol A bola desvia E vai pra fora Bateu no Marcelão Adotado Escanteio pro Flamengo O Marcelão Que foi adotado Pelo Jorge Turco Porque o Jorge Turco Viu uma criança Que parecia com ele E adotou Ô Sérgio E esse uniforme Da Chapecoense É bonito E a Chapecoense Tá com um time Do Flamengo Também é bonito Olha o toque de cabeça Do Igor A bola nas mãos Você não gosta Ah, a camisa do Flamengo Eu gosto Não, mas a camisa do Flamengo Sempre foi bonita A única coisa do Flamengo Que eu gosto É as flamenguistas Que isso, cara Eu acho bonita Pode falar Qual que é a torcida Feminina mais bonita Em São Paulo Mais bonita A do Palmeiras A do Palmeiras É a mais bonita A do Corinthians É bom pra outras coisas Porque as meninas São tudo banguela Que isso Ah Ai meu Deus Teve uma torcedora Do Santos Que eu conheci Que era muito bonita Serve pra alguma coisa Minha banguela Eu só tinha 90 anos Era bonita Eu só tinha 90 anos Era uma senhora Muito bonita, né Era Uma senhora robusta, né Uma idosa robusta Nossa senhora O que foi esse passo novela, rapaz Que isso Aí, obrigado Bola direto pra fora É lateral pra equipe da Chapecoense O Novelli entregou o lateral Aí o Gui Roseli Novelli Júnior é nome de um estádio, né Estádio do Ituano É, estádio municipal de Itu, né Pertence à prefeitura Novelli Júnior Agora a chegada do Gui Roseli Um dos estádios que eu não narrei jogo em São Paulo Agora falta a marcada do Gustavão Em cima do Gui Roseli O Osmar demorou um pouquinho O Gustavão está reclamando O Gui Roseli também está apanhando mais Que o Palmeiras da STJD, né Até hoje Quem tirou mais pontos do Palmeiras Nesse brasileiro Foi o STJD Tirou três É verdade O Palmeiras não perdeu ainda E o CSA que tirou dois O STJD foi o que tirou mais mesmo Mas ainda não sabe É sexta-feira agora, né Mas eu acho que vai ser indefinido isso daí Acho que vai voltar os pontos É, também acho Porque você viu o tanto de time Que está querendo voltar o jogo Nossa, depois disso aí Teve um monte de rolo Não vai dar nada Aí vai o Marcelão Na cobrança ele falta Autorizado bateu direto pro gol Diogo Spalma É bom o Diogo também, Sérgio Ele não pegava aqui antes, né Pegando agora só Que isso? Ficou bravo, hein Cruzamento de bola lá dentro Da área, da dentro não Fora da área Fez o corte E o Rogerinho Igor Passa na frente pro Leandro Aí tentou forçar uma virada de jogo do outro lado, né Mas o que tocou de cabeça Pôs pra fora Tava bem marcado o Rogerinho A Chapecoense eu sinto que tá bem focada no objetivo, né Sérgio E esse time aí quando entrar o Seda Ainda vai ficar melhor ainda, hein Olha o Igor Tenta no toque de cabeça A bola vai saindo pela linha De fundo é tiro de meta Isso, passa longe Uma vez eu vi Uma vez eu vi um comentário maldoso, cara De um jornalista Sem querer ele foi falar, né Que depois do acidente A Chapecoense tava tentando se levantar Eu achei um trocadilho Meio Chulo, né Agora você falou que Tá bem focado no objetivo Eu lembrei desse comentário aí Esse cara aí Tem que morrer carbonizado Não, mas acho que foi sem querer, né Foi tipo Falou sem pensar Então ele tem que morrer só sem querer, né Falou sem pensar Acaba Aí o Gustavão Cara, e a história do Rafael Hensel, né Cara, que impressionante, né Parecia aquele filme Premonição, né Quando a pessoa engana a morte Depois Foi um dos poucos sobreviventes Do acidente de Ajapeco Hensel Depois ele morreu de infarto Jogando bola Brincadeira Aí o Igor Tocando na direita Pro Alê E ele foi o que menos teve Efeitos, né Do acidente, né Gui Roseli Vai levando essa bola Tem dois jogadores, né Fora o Seda que tá ali É Só falta erva, né Com o Seda ali Aí chega o Rodrigo Vai levando Batendo direto No meio do caminho Bateu no Pirituba O Rodrigo bateu Mas eu percebi que o Tina Não acompanhou, né Se o Tina é o Tina Não tem que ir pra área Porque se essa bola passa Ele tá sozinho pra fazer o gol Aí o Gajerinho Leandro Nossa, o Flamengo Todo posicionado do lado direito Agora o Igor vai lá pro outro lado Rogerinho Fundo do campo Pro Alê Cruzou lá dentro A bola passou por todo mundo O Sarará que tirou essa bola, hein Ele escorou essa bola, né Antes do Igor, né É, o Igor tava prontinho Pra dar o bote ali O Sarará chegou como um Um pássaro E tirou a bola A bola cruzada lá dentro Tira de cabeça o Sarará A bola no pé do Guigozelli Vai levando Vai bater? Ele bate bem Bateu travado Sobrou pro Tina Tirou do goleiro O Mazzucchi Bateu Defenda, goleiro Voltou Defenda, goleiro Voltou Chute, Mazzucchi Gol Da Chapecoense Mazzucchi Número 8 Na batida do Guigozelli A bola espirrou na defesa O Tina tirou o goleiro do lance Mazzucchi tentou na primeira Bateu na zaga Voltou O goleiro Defendeu E na terceira tentativa do Mazzucchi Ele mandou pra rede O Mazzucchi Faz 2x0 Pra Chapecoense Ainda no primeiro tempo Jonathan Cooke Um gol de Persistência Persistência, né? Um gol de quem bateu, bateu, bateu E até que fez, né? Aquele ditado, né? Pedra dura enquanto bate A mole da que fura O quê? É, isso aí mais ou menos Não, aquele assim é Pedra mole enquanto bate É batatinha quando bate Não Pedra mole quando bate Eu fechei a janela do meu quarto É alguma coisa assim Isso Né? E o Mazzucchi foi persistente O goleiro de jogo fez defesas bonitas Uma, duas Na terceira Não deu O Mazzucchi empurrou pro gol Chape, chape 2x0 no Flamengo, hein? O Sergeta Que rima com? Com Sergeta Chupeta Isso Aí a bola na esquerda com o Gustavão Do Gustavão, aliás Para o Novelli A bola foi desviada pelo Mazzucchi Saiu a lateral Sérgio, eu não sei se você tem a mesma impressão Tenho, cara Tenho a mesmíssima impressão Ainda bem que você falou Pô, você tá igual eu Quando fui perguntado pra mim assim Minha mulher chegou pra mim e falou Você tem... Bruchove? Não, minha mulher falou assim Você tem duas opções A primeira A Daqui a pouco você fala Porque o Rodrigo vem no ataque Do outro lado o Tina tá sozinho O bola é pra ele Tina dominou Tirou a defesa Demorou Opção A Ficar casada comigo Pro resto da sua vida Ou opção B O B Qualquer coisa Qualquer coisa é melhor Que ficar casado com você Aí, Sérgio O Mazzucchi fez o segundo Piada do jogo já foi Não, não A piada vai ter agora A impressão do jogo é o seguinte Que a Chapecoense tá muito focada Com muita vontade, não tá? Tá E o Flamengo tá meio Tá voadão, né? O Flamengo tem que Tá também Tem que procurar um pouco Mas o jogo O Leandro ali Não vai resolver nada O Rogerinho encosta com o Leandro Faz o Igor aqui pro meio Você tá falando que o Leandro Não resolve nada? Não, ele resolve Mas com alguém, né? Sozinho ali Não vai... Olha lá, Marcelão Você tá falando que o Leandro Sozinho não consegue se virar Que ele é dependente? Olha, Sérgio Você tá querendo alguma confusão, né? Eu tô parecendo aquela mulher Com TPM, né? Tudo é problema É mesmo Aí... Olha lá Agora sim, ó Compactou O Rogerinho Aí o... O Novelli apertando Tem que se compactar A famosa parada técnica Pra hidratação dos jogadores, né? Dá pra falar um pouquinho Sobre o Campeonato Brasileiro Como fizemos nos outros jogos Podemos falar aí Dos times que estão em campo O time do Flamengo Que tem pra mim Um dos melhores elencos do Brasil Não tem feito um bom papel, não, né? O Jonathan Tá abaixo do que o torcedor espera, né? Ah, mas se for ver no Campeonato Brasileiro Tá bom Tá com 15 pontos Se eu não me engano, Sérgio Tá bem O Flamengo foi campeão Duas vezes já no ano O Flamengo foi campeão Da Florida Cup Que muitos não... Que não vale nada É, muitos falam que não vale nada Mas pra mim... Se o Palmeiras ganhar Vai virar Mundial Não, mas pra quem... Ô, Sérgio Pra mim é o seguinte Eu torço pra Ananindeua Se a Ananindeua vim jogar aqui O clube Ananindeua E ganhar o título É título Entendeu? E aí Você vai lá pra jogar um campeonato Mesmo que seja Não oficial pra perder Ninguém vai Então É méritos pro Abel Braga Pro Flamengo Né? Que inclusive O que o Flamengo fez com o Abel Braga É uma sacanagem Também acho De um grande tamanho Que o Flamengo não vai ganhar nada esse ano Você gosta do Abelão? Eu gosto muito do Abelão Abel Braga É O que ele fez com o Fluminense Foi tirar leite de pedra Né? E aí Ô, Sérgio Sobre o Flamengo O Flamengo foi campeão da Copa da Florida Cup Com a Abel Braga Depois Foi campeão carioca Né? Pelo Flamengo E tava bem no campeonato brasileiro Classificou o Flamengo Em primeiro no grupo da Libertadores Com o Penharol Que é chato Que é um time ruim Mas chato E tem o... E ainda tá na Copa do Brasil Ganhou do Corinthians Que é o atual campeão paulista Então... Eliminou o Corinthians Não jogou tão bem no segundo jogo Tá contente se tiver ganhando título Jogando mal Mas a torcida do Flamengo A torcida do Palmeiras E tal Tô dando esses dois exemplos Que é o time que tem... Os times que tem mais investido dinheiro Em... Nos times, né? É... De futebol Então eles querem mais Querem que esteja jogando melhor Querem dar show, né? Se tiver jogando meia boca Sendo campeão Os trancos e barrancos Não serve Mas isso é muito da imprensa também, né, Sérgio? A gente também faz isso Cobra demais E não é assim Com certeza O futebol hoje ficou muito nivelado Né? Por exemplo O Flamengo O Flamengo Olha o São Paulo O São Paulo gastou 100 milhões e 3 jogadores Sim O Flamengo contratou Rafinha Tá contratando mais não sei quem E ninguém fala de fair play financeiro Quando o Palmeiras contrata Todo mundo pede fair play financeiro Tá defendendo o Palmeiras? Eu tô porque... Porque você é santista Porque... Não, eu defendo Meu Santos não precisa de defesa Porque meu Santos é... Espetacular Mas é uma perseguição ao Palmeiras, Sérgio Igual o que o Carilli fez Contra no jogo do Santos Né? De querer bater no juiz Se é o Felipe Ah, ele fez isso aí? Ele foi pra cima do juiz Se é o Felipão Você pode dizer que é 10 jogos O Felipe Melo Não pode levantar o pé assim Em uma altura que é amarelo Eu acho que você tá exagerando O Davidson é uma perseguição sim, Sérgio Entendeu? E o Flamengo O pênalti que não deram pro CSA Contra o Flamengo É um absurdo Olha que chutaço E que defesa do Aranha No chute do Pirituba Quase acerta o canto direito Do goleiro da Chapecoense Que fez a defesa, hein, Jonathan Defesaça do Aranha, né? E o pênalti que não deram pro CSA É um absurdo contra o Flamengo Né, Sérgio? E o CSA queria anulação também no jogo Olha o Rogerinho Gol Do Flamengo Rogerinho Número 10 Um golaço, hein? Jogada ensaia deles cantei no time do Flamengo O Pirituba centralizou Essa bola na entrada da área Rogerinho Deu um tapa com categoria No canto esquerdo O goleiro Aranha Não teve chance nenhuma O goleiro da Chapecoense Dois para a Chape Um para o Flamengo O Flamengo diminui, Jonathan E voltou pro jogo, hein? É raro a gente ver uma jogada ensaiada Aqui dá certo, né, Sérgio? Essa saiu e o Rogerinho Foi muito feliz no chute O Flamengo volta pro jogo Aí o Rodrigo Tentou a finta por dentro Gui Roseli Rolou Lançou E bateu pro gol Bateu pra fora Tiro de meta pro Flamengo Bonito o gol do Rogerinho Não comemorou muito ali, não Mas O gol é importante ainda no primeiro tempo Pra dar uma tranquilidade pro time do Flamengo Que fica com um gol só atrás do placar Aí o Pirituba O zagueirão tá se aventurando, hein? O Pirituba vai embora Colocou na frente Bonito É jogado Cruzamento Direto A Aranha defendeu Quase engana o Aranha ali Do campo de defesa É o campo de ataque O Pirituba, hein? Olha o lançamento de bola na frente Tentou o Tina chegar Cruzamento Não tinha ninguém Ninguém acompanhou o Tina lá no ataque A bola vai saindo do outro lado É lateral pra equipe do Flamengo Lateral já cobrado Aí o Diogo Sai jogando pelo meio com o Rogerinho Lançou e toma a carteira dele Bola voltou O Gui Roseli Fintou ele Bate bem de canhota Travado pelo Gustavão Se deixar o Gui bater Ele bate bem Ih, rapaz Sentiu, hein? Sentiu o Novelli O jogo tá parado ali Porque o Novelli sentiu a posterior E o Sarará saiu Entrou o Herbert, né? E agora o Novelli vai sair Entrou o Alê, né? É, tá entrando o Alê aí no lugar do Do Novelli Porque o Aníbal Havia entrado no lugar do Alê, né? Depois da parada técnica A gente não anunciou O Aníbal tá em campo E agora o Alê vai voltar aqui Pro seu setor direito Tomara que não seja nada Com o Novelli, né? Tomara que tenha sido só uma fisgada, né? Porque geralmente é estiramento Que acontece ali na posterior E quando tu usou muscular Demora um tempinho pra voltar Tomara que não, né, Sérgio? E quem vai ser o garoto Lira hoje, hein, Sérgio? É Veremos Tem a bola aí O time do Flamengo Vai embora com Com o Leandro O time do Internacional Que é o time do Lira, né? Se eu não me engano É o time que folga nessa rodada Aí o Gustavão queria a ultrapassagem Ninguém veio O Rodrigo fica com ela Pé de bola aqui, Roseli Bola é pra ele Tá aí o Gui Segura a bola na direita Mazuki Marcelão Tá aí o adotado Passa na frente Tira de cabeça O Pirituba É lateral pra Chapecoense Vai pra cobrança de lateral Opa! Isso aí é reversão, hein, o Mazuki Não pode, né? O jogador sabe que não pode Mas ele tenta fazer pra, tipo, ludibriar a arbitragem, né? Ah, se ele não vê, beleza, né? Se não vê, não viu, né? Se não vê, não viu e vamos seguindo Mas ele viu Reversão anotada já cobrada Foi bem o Ronald, hein? Foi bem Ali Eu acho que a arbitragem, no geral, tá indo muito bem no dia de hoje Hoje sim Tá indo bem Agora o passe errado do Ali A bola saiu É lateral pra Chapecoense É lógico que eles não vão acertar todas, né? São humanos Ah, claro, né? Não teve nenhum erro capital, né? É coisa de detalhe Se teve O Osmari Apesar que eu não lembro Eu lembro de Um cartão amarelo que a gente falou que tinha que ter dado Não deu No jogo anterior E só Foi mesmo E teve um escantele que a gente achou que foi Mas o Herman disse que não tocou O Herman mesmo falou que não bateu, né? É, se tivesse tocado ele teria falado, né? Não tem por que mentir Então ele acertou a arbitragem Então foi bem a arbitragem, eu acho Muito bem Aí o Herbert vai na cobrança Deixou a bola com o Lansone Fez o corte ali do time do Flamengo E vai embora com o Leandro Rogerinho Aníbal passou pra receber Rogerinho segura Agora Aníbal Eles deu vantagem Aníbal tá sozinho Vai ter que resolver Bola atrás pro Rogerinho O Rogerinho Nos tempos Uns anos atrás Uns anos atrás Uns dois anos atrás Jogava melhor que agora, né? Ele tá Não sei se é alguma coisa Olha o Diogo, rapaz O Diogo avançou Passou do meio e não pode O goleiro não pode passar do meio de campo É infração pra Chapecoense Eu não sei se E o Diogo falou Ele falou que podia Falou no outro árbitro Eu não sei se aconteceu alguma coisa com o Rogerinho, né? Mas o futebol dele Deu uma caidinha, né? Ele joga muito a bola Caiu, né? Mais do que a gente via antes, né? Caiu Ano retrasado Jogou muito, né? Pela Teve um ano Não sei se foi o retrasado Foi o Romênia Primeiro ano também, né? 2016 Acho que foi a Romênia, né? Ele jogava muito a Romênia Junto com o Leandro, inclusive O mesmo time Aí o Marcelão Mazuki Vai avançando ali o Mazuki Vai bater? Aqui escou a bola Bateu no Pirituba Saiu pela linha lateral Vai arrebentar Para a equipe da Chape Aí o Herbert tentou retornar A jogada com o Mazuki Errou feio Lateral para o Flamengo Aí o Diogo sai jogando Aqui na direita com o Gustavão Virada de bola para o Rogerinho Passamento de bola na frente O Marcelão tira de cabeça Agora a arbitragem vai parar E pegar uma infração Que favorece o time da Chapecoense Daqui a pouquinho o intervalo Chapecoense 2 Flamengo 1 Chape fez 2x0 Flamengo diminuiu agora há pouco o placar Vai para a cobrança O Gui Roseli Autorizado para a cobrança Gui Roseli de perna canhota Bateu A bola foi para fora Passou perto essa bola Diogo acompanhou Mas bateu bem de chapa O Gui Roseli Ele olhou onde iria bater Onde iria colocar essa bola E bateu bem Depois do segundo gol Principalmente depois que diminuiu o placar O Flamengo deu uma boa melhorada no jogo O Flamengo equilibrou as ações E chega aqui na direita Aníbal cruzamento A bola chegou no Leandro Fintou ameaçou Bater não bateu Chicarino ficou ali na marcação Aí tocou na bola o Lansone É lateral para o Flamengo Chicarino que entrou no lugar do Tina Aí o Alê tentou o passe A bola bateu no Lansone Ficou com ele Faz ali a cobertura da bola Proteção Perto dele o Rodrigo Tentou fazer jogar Teve que tirar a bola pela linha Lateral estava pressionado É lateral para o Flamengo Já cobrado pelo Alê Rogerinho Lançou para o Leandro De cabeça A bola para fora Perfeito o lançamento Não dava para dar um passo para trás E matar essa bola no peito Não precisava nem dar um passo para trás Sérgio Coloca aqui o peito na bola Ele amortece essa bola Sai na cara do Aranha Tentou o cabeceio Acabou errando É faltou um pouco de paciência Para o Leandro Aí a bola do Mazzuc na frente A bola saiu pela linha lateral E arremesso para a equipe Do Flamengo fazer a cobrança Do lado esquerdo do gramado 27 minutos Do primeiro tempo Já é o intervalo Você viu que eu ganhei aqui Do Ronald uma água Com sabor frutas vermelhas É Mas vai Olha a chegada do Aníbal Tentou bater Bateu em cima do Ticarino Voltou para o Aníbal Fez a finta na marcação Bateu cruzada em cima do Rodrigo Ainda Aníbal Bola Insiste em voltar para o Aníbal Bate e rebate Dois em cima dele Tomou a bola dele o Rodrigo Sai para o jogo O Caio Chapecoense Herbert Bola para o Mazzuc na direita Aí o Mazzuc vai avançando Faz o break Coloca na frente Aí foi falta né Falta do Igor em cima do Mazzuc E cartão amarelo para o Igor É rapaz Vai ficar fora até o final do primeiro tempo Foi amarelo mesmo né Sérgio Mereceu Falta fora do lance A bola já tinha ido lá na frente Ele chegaria para dividir a bola com o Pirituba Ali não fosse a falta do Igor Era melhor receber a falta do Igor então É Pirituba é meio brutão Vai para a cobrança ele falta O time da Chapecoense Colocando a bola com carinho O Gui Roseli Ele bate bem Vai ser autorizado pela arbitragem Gui Roseli Rolou essa bola Era para o Marcelão No toque de qualquer Deu errado Recupera o time do Flamengo E vai embora Leandro Pisou na bola Segurou Tem dois em cima Leandro faz a proteção Com o corpo Usa bem o corpo Aí Leandro Toca a bola na fora O Mazzuc Não gostou muito do Marcelão Ali no movimento do Leandro Aí o Pirituba Passe na frente Para o Aníbal De costas para a marcação Tenta a finta Passou no meio de dois Ajeitou para bater Ticarina afastou Ele bateu em cima do Lansone Gui Roseli Rola na direita Herbert Colocou na frente Meteu no meio das canetas Do Gustavão Rapaz Se não fosse o Alê Chegar por ali Leandro Aqui na direita Nem bosta o Bolsonaro O que falta para ele É só a velocidade Né Sérgio Exato Aí o Rogerinho Aí o Leandro Tocando a bola na esquerda Para o Rogerinho Ficou esperando a bola Perdeu O Mazzuc Antecipou Deixou para o Lansone Está aí o Thiago Lansone Autor do primeiro gol do jogo Atrás para o Gui Roseli Avança aqui Vai levando Passa para o Lansone Aí retornou errado Para o Gui Roseli Ficou com a bola O Rodrigo Passando aqui na esquerda Boa bola Para o Aníbal Passou pelo Ticarina Mas não passou pelo Aranha Aí o Rodrigo Vai levando o Rodrigo Passa aí na direita Para o Gui Roseli Aí o Gui Passou para a perna esquerda Da bola Bateu em cima Do Pirituba E vai saindo do outro lado O Pirituba foi bem agora O Pirituba Viu que ele ia Cortar para a perna esquerda Aquela jogada lá Robin E meteu o pezinho ali Para evitar o bom susto Do Gui Roseli Que essa diagonal Ele faz bem Né Sérgio Essa canhotinha dele É perigosa E agora o Mazzuc Lançou e tocou a bola Para fora É tiro de meta Pode fazer a sua análise Do primeiro tempo Jonathan Um jogo bom Um jogo Onde as duas equipes A Chapecoense Entrou muito focada No jogo Fez dois gols rápidos Né Sérgio Enquanto o Flamengo Estava um pouco Meio voado No jogo Meio displicente Quando Na jogada Do Rogerinho Diminuiu O Flamengo Conseguiu Equilibrar Olha Batida cruzada Do Leandro A bola foi para fora Acompanhou ali o Aranha Mas chute perigoso Do Leandro É belo chute Do Leandro Passou raspando A trava ali E aí o Flamengo Depois que equilibrou É isso aí Chegou com o Leandro Agora E o jogo ficou aberto Para o segundo tempo Sérgio Vai levando o time No Chapecoense Tina tentou bater A bola ficou tranquila Para a defesa Do Diogo O time do Chapecoense Está ganhando Não precisa disso Não precisa se desesperar Não Aí o Mazzuc Tocou na bola Para fora Lateral para a equipe Para o Flamengo Vai para a cobrança O Leandro Pirituba De novo Leandro Você posiciona O Aníbal Para receber Toca aqui na direita Para o Rogerinho Lançamento de bola Lá dentro Ticarino tira Ela voltou Leandro Defendeu Aranha Ticarino tirou Leandro Pegou uma bola De primeira Aranha Espalmou Colocou para fora Escanteio para o Flamengo Jonathan O Ticarino Não podia afastar Essa bola assim Né Sérgio Afastou pouco Tira o mal É O Leandro Veio bater O Aranha Fez uma defesaça Cruzamento lá dentro A bola passou por todo mundo Apita o árbitro Fim do primeiro tempo Um para o Flamengo Dois para a Chapecoense Já já a gente volta Com todo o segundo tempo Para você Aqui na produção Do Semcamisa.com Voltamos para o segundo tempo Um para o Flamengo Dois para a Chapecoense Órbitro já autorizou Começou O Flamengo Deu a saída Nesse segundo tempo Tem a bola com o Igor Começa com o Gustavão Aí o Rogerinho Levanta essa bola No ataque Para o Leandro Ticarino vai na marcação Leandro Tentou bater Travado pelo Ticarino A bola saiu É lateral Para aqui Para o Flamengo Aí o Ticarino Tirou O Tina tirou A bola para o Herbert Aí o Mazuki Aí a bola tirada Para o Flamengo E sobra para o Leandro Virada de bola Do outro lado O Rogerinho Tentou de primeira Fez o corte O Lansone Ficou com ela O Lansone Se livrou da falta E foi embora Aí avançou o Lansone Pisou nessa bola Para trás Passe bom Na frente Do Rodrigo Para o Lansone Passou o Rodrigo Recebeu Bate Golaço Gol Da Chapecoense Rodrigo Uma aventura No alto Sem chance Para o goleirão Diogo É a Chapecoense Bem demais Sérgio Voltou bem Para o segundo tempo Mas o Rodrigo Foi engraçado Porque eu fiquei observando Ele tocou E passou rasgando Nossa Tem que tocar Essa bola No Rodrigo Ele passou Como um foguete E recebeu A bola perfeita Pirituba Também abandonou A saga Está aqui na esquerda O Pirituba Vai recebendo Essa bola Aqui agora Tentou bater Direto Aranha Respondeu O Pirituba Também está batendo Bem hoje É a segunda vez Que o Aranha Teve que pular Para pegar Uma bola Do Pirituba Uma no primeiro Agora essa É o Pirituba Ele tem essa característica De chute de fora Né Sérgio Às vezes não acerta Mas quando acerta É difícil Defesaça do Aranha Escanteio mais uma vez Para a equipe Do Flamengo Vai chover A bola lá dentro A área Bola lá dentro Aranha Duas vezes Pôs para fora A bola escapuliu O Marcelão Deu uma atrapalhada Ali também no Aranha A bola escapou Das bobadilhas De sua luva É quase que ele Jogou para dentro Do gol A bobadilha Traiu ele É que às vezes A bobadilha Fica gasta Precisa trocar Né Jonathan É verdade Você falou A bobadilha Gasta Aquele fio de cobre Que tem na luva Fio de cobre É que é aquela Chamada espantalho Do careca Ele come O fio solto Ali E aí a bobadilha Fica meio desgastada Aí o Pireman Já tudo de luva De goleiro O Jonathan Eu trabalhei Na confecção Da Topper Entendi Aí o Pirituba Fez o corte Da defesa Com o Lansone Mazzuc Colocou na frente Pirituba vai no corpo A corpo Mazzuc Cruzamento Lá dentro Gol Da Chapecoense Rodrigo Número 11 Mais uma vez Agora numa tomada De bola do Lansone O Mazzuc Ganhou no corpo A corpo Do Pirituba Que mesmo no carrinho Não conseguiu tomar Essa bola No cruzamento Perfeito O Mazzuc O Rodrigo Veio e chapou De perna canhota Estufou a rede Naquele gol bonito A rede Tá balançando até agora 4 para a Chapecoense 1 para o Flamengo Agora a Chapecoense Ficou bem na fita É o que a gente fala Do jogador brasileiro Quando ele não desiste O Sérgio Quando ele não Deixa de jogar Olha o Leandro Fazendo fio Quando ele não Deixa de jogar Para tentar Ganhar uma falta Foi o que o Mazzuc Fez Ele foi deslocado Pelo Pirituba Por trás Ele não caiu Continuou com a jogada O Pirituba Deu um carrinho Pegou ele Mesmo se ele cruzou O Rodrigo Veio lindo Outro gol É top 5 Esse gol também Outro gol Bonito Do Rodrigo 4 agora Para a Chapecoense 1 em cima do Flamengo Você vê o oportunismo Do Rodrigo Passando nas costas Da defesa Para meter essa bola De primeira para dentro E o Mazzuc Que está jogando Hein Rapaz Está jogando muita bola O Mazzuc Tem lateral para cobrar Aqui o time da Chapecoense Já cobrado Aí a bola com o Ticarino Rodrigo Eu te amo Eu te quero O que é isso cara? É o grito da Chapecoco Aí Gui Roseli Fala para o Lansone Você não achou que eu estava cantando para você né Sergião? Eu pensei cara Estava aqui todo me derretendo já Deixa a Dona Fátima escutar isso aí Aí o Pirituba tocando essa bola para trás Saiu ali o Diogo na esquerda Para o Rogerinho Aproveitar isso e mandar um beijo para a Dona Fátima Que é a nossa fã Sua número 1 Minha número 2 Porque ela gosta de mim para cada um Que a sua número 1 é a Lidiane Minha número 1 é a Lidiane Que gosta de você também Que é eu sou número 2 É Fechou o lacrô cara A gente faz a troca-troca Que isso Sérgio Você está maluco É a troca-troca de fãs Ah tá Meu Deus que susto Sérgio Aí o Marcelão lançando a bola no ataque Tentou o Gui Roseli e fez o corte ao Alê Deu um golpe de Karate ali E o Gui Roseli entrou no lugar do Herbert Que jogou bem né Foi dele o passo Eita rapaz É amarelo hein Rosmar vai lá bater um papo com o Leandro Ele falou vou apanhar até quando A pita esta Pica Foi lá bater um papo Eu acho assim Foi falta no Leandro Mas o Ticarino não bateu nele Ele desistiu da jogada Ticarino que convidou a gente Sem camisa Para ir comer Parmediana Lá na No seu restaurante Infinita Até alcançar com o dedo Infinita Não precisa pagar É não precisa pagar Eu tenho um contrato vitalístico Agora vou ser o garoto Propaganda Você tem um contrato O que? Olha lá Vitalístico Olha a bola tocada Curta Aníbal Gol Do Flamengo Aníbal Número oito Numa jogada ensaiada Muito bem ensaiada Leandro Leandro voou a bola Para o Aníbal Mas enganou tanto Mas tanto Chapecoense Que nem o Aranha Estava na jogada O Aníbal Só deu um totózinho Colocou para a rede Praticamente sem goleiro Dois para o Flamengo Quatro para a chapa O Flamengo diminui O incrível É como que deixaram O Aníbal Com um nível Daquele jeito Um toque de extrema Categoria do Aníbal Recebeu a bola Por cima Um golaço O Flamengo diminui Ô Sérgio Eu tenho um contrato Vitalístico Com o Ticarino Para me comer Lá para sempre De graça Vitalístico Vitalístico Aí eu cantei Para ele aquela música O meu contrato É vitalício É rapaz Vai para a bola O Marcelão Vai bater essa falta Bateu direto em cima Do Aníbal Acho que foi a quinta falta Do Flamengo E mais uma É tiro livre Você acha que o Flamengo Pode reagir depois desse gol Ô Jonathan Cook Ah tem tempo para isso né Sérgio Muito tempo Seis minutos ainda Do segundo tempo Tem muito tempo O Flamengo E tem um bom time Oito minutos agora Lansone Colocou na frente Falta E é a sexta hein Acho que é a sexta falta Do Flamengo essa Não é não Falta em cima do Lansone Falta cometida Pelo Rogerinho Tá discutindo ali O Rogerinho Com o Mazzuc O Lansone também Já se levantou por ali Mas não é direta não Viu Vai formar a barreira Ali o goleiro Aranha Aliás o goleiro Diogo Vai para a cobrança Ele falta o Gui Roseli Dois jogadores A barreira do Flamengo Autorizado para a cobrança Roseli É a barreira andou um pouquinho ali O Osmar não falou nada Mas o Ronald viu Abra a cobrança aqui Bateu Ela explodiu no Rogerinho E saiu É escanteio para o Chapecoense Escanteio aqui na direita Vai na cobrança de novo Gui Roseli Cruzamento rasteiro Muito mal feito Sai o time do Flamengo Para o jogo Está aí o Leandro Olha o Leandro Vai levando a bola pelo meio Passou para receber O Pirituba Ele virou na direita Para o Alê A bola é boa Alê cruzou lá dentro Tira o Ticarino Foi bem o Ticarino agora E o Aranha deu uma bronca geral ali Tem que dar né O goleiro está de frente Vendo todo o lance Ele tem que acordar o time Abra a cobrança de lateral O time do Flamengo Com o Leandro Deixou atrás para o Gustavão De novo o Leandro Pirituba se apresenta aqui pelo meio Ele prefere dentro do ciclo central Para o Rogerinho Aí o Rogerinho na canhota Para o Pirituba Toca atrás para o Rogerinho Mais uma vez Virando o jogo lá do outro lado Ela vai chegando no Igor Aí o Igor domina Segura um pouco mais a bola Vai trazendo para trás Deixou para o Gustavão Está aí o Pirituba Lançando a bola no campo de ataque Para o Aníbal Tira do jeito que dava ali o Marcelão Deu um chutão na bola e afastou É lateral para a equipe do Flamengo Vai para a cobrança de lateral Segura aí que eu vou trocar de roupa É troca aí porque o Sol está Esquendopático O Sol está esquendopático Meu Deus Está pior que eu Sérgio Estengopático Esquendopático Nossa Senhora Essa foi a pior de todas É que nesse momento o Sol está tendo aquelas explosões maiores Está tendo aquelas explosões É isso Esse Sol que está batendo forte aqui agora Esse Sol que está batendo aqui é forte agora É porque às 5 horas da manhã ele teve uma explosão Aí chegou agora aqui o calor Você que entende tudo sobre o planeta O sistema solar O sistema solar Você sabe que eu sou um cara que estuda os planetas Então eu sou patologista Olha a chegada Você faz o que? Você é planetário né? Eu sou planetário e patologista Tirou a defesa do Flamengo A bola voltou aqui para a Chapecoense Recupera a riba O Raimundo Feitoz já pisou na Lua, no Sol E Marte também Já pisou no Sol? Já Raimundo Feitoz foi o homem que chegou mais perto do Sol Ele só calçou as botas né? Aquela que não pega fogo Foi por isso que o sapato dele chegou todo estourado ontem lá na Lua Queimou no Sol E é falta para a equipe do Flamengo lá pela direita né? Você já assistiu o Castelo Ratibum, o Flap e o Trap? Já Meu Deus É igual o sapatinho Ele fala né? Aí ele pegou e fez o que ele mais sabe na vida A gambiarra Raimundão fez a gambiarra lá Passou uma vida que parecia um sapato novo cara Falei para ele instalar umas net gato lá na quebrada Que ganha dinheiro hein? Aliás a minha deu defeito Ele precisaria arrumar Olha o Leandro bateu, a bola desviou e saiu Esse canteio para o Flamengo Sérgio O meu aparelho parou de funcionar Tem que comprar outro Gato Net Ah ia, fala com o Raimundo Essas bolas desviadas é perigosa Aí o Leandro bateu para dentro da área A bola bateu no Lançoni Muito perigoso Rodrigo tirou a bola e explodiu no jogador do Flamengo O Flamengo tenta tomar pressão Leandro Lá pela direita Acompanha na marcação O Rodrigo Ainda Leandro com a bola Tentou a finta Mais uma finta Aí exagerou Às vezes o Leandro é um pouquinho fominha E o Aranha É, ele tinha que ter tocado E o Aranha dando bronca em geral Treze minutos passados do segundo tempo Quatro para Chapecoense Dois para o Flamengo Sérgio Ganderetim do Flamengo em lateral Aí a bola para o Pirituba Pirituba não teve domínio A bola saiu É lateral para a Chapecoense A Sérgio Ganderetim do Flamengo em lateral A Sérgio Ganderetim do Flamengo em lateral Não tem pressa nenhuma Aí a bola na frente aqui para o Mazzucchi Ganhou da marcação Foi embora Cruzou A bola era para o Guilherme Tirou o goleiro Diogo Ele tentou certinho Que o Diogo leu bem a jogada Né Sérgio Aí o Igor Deixando para o Gustavão Rogerinho O Aníbal está lá para receber O Rogerinho vai lançar Lançou para o Aníbal Muito fechado Saiu o Aranha para socar Aqui, Roseli Tentou a jogada individual A bola saiu É lateral para o Flamengo Leandro Vai levar dessa bola Passou o Ale para receber Leandro vai bater Explodiu na marcação Só bate Aníbal tentou bater A bola explodiu em cima da marcação do Tina É o que eu falei Às vezes o Leandro Parece um pouco fominha O que você está achando do jogo Jonathan Eu estou achando O jogo É bom O jogo que ficou um pouco nervoso Mas é o seguinte O Sérgio O time do Leandro Tem que falar com o Leandro também Porque às vezes ele está ali E ninguém pede a bola para ele também Fica difícil Né Ninguém pede a bola para o cara Para ele Para ele Receber Para fazer algo Ele arrisca Se o time começar a se comunicar Falar mais com ele É talvez Melhor É igual eu com você Quando eu quero falar com você Eu te comunico Né Você o que? Eu te comunico Quem é o Nico? Eu te comunico Ah tá É Eu estava achando normal Até que esse Nico Eu não estou sabendo Esse Nico Entre nós Ah tá Tá bom Você está me traindo Jonathan O que é isso? Estato Tati Polímeros Odrimpex Brasil Pastel do Cláudio Duchem Mundial Eletrodomésticos Garantia Banco Uninter Centro Universitário Internacional Potável Filtros Inteligentes Pizzaria Sojourno Firbi Financial Investor Relations Caramba Estou bem Lira Transporte Logística Le Cristal Eu sou um troglodita hein Sérgio Eu sou um troglodita Poliglota Noda Qualis Ticarino Restaurantes Carnes del Sul Que é muito bom Boa hein Boa hein Alfa Energia ML Serviços Financeiros Interal Corretor de Seguros Santa Cruz Legumes Alfa Cor Segurança e Saúde Ocupacional Quando você leu ali legumes É que tem uns legumes embaixo De Leon Ar Condicionado Um Livro Honda Agaville Nani Sports E Teixeira Tucunduva São os patrocinadores Tudo isso que eu falei São os patrocinadores Todos esses São os patrocinadores Da Copa 30 e 50 a mais Bastante gente Apoiando o campeonato E é legal porque Pra acontecer isso aqui Precisa né De apoio De patrocínio Então temos Temos Levantar Ficar um pouco aqui na sombra Porque esse sol Tá tenso Será que a Chapecoense Tem chance de ser Campeã da Copa Do Campeonato Brasileiro Ou Jonathan Ah Acho que não É o Chapecoense De 1 a 10 Qual que é a chance Zero De 1 a 10 Não tem Não tem chance De 1 a Chapecoense Gustavão Tá parado Porque o Leandro Está caído ali A gente vai ver O que aconteceu Com o Leandro ali Porque tá caído Pra receber atendimento Vai receber um atendimento Ali o Leandro Pra depois Dermos continuidade Ao jogo Valeu Tá se levantando Aos poucos Ali o Leandro Agora tá entrando O Departamento Médico Porque Não sei o que aconteceu O sol é forte Para jogar nesse sol Eu vou falar Demais Agora vai ficar pior ainda O Cezão Vem até pra cá Esse horário da tarde É complicado Olha aí O Diogo É filho do Cezão Aqui O Diogo É filho do Cezão Eu não sabia não Aí Lançoni Tocando o balão Na frente pro Gui Roseli O contra-ataque é bom Vai embora o Gui Batendo pro gol Defendeu o Diogo Grande defesa do goleiro Do Flamengo Escanteio pra Chapecoense Vai pra Cobranceira Escanteio aqui O time da Chapecoense Com o Mazuki Dois jogadores Só lá dentro da área O Tina e o Lançoni Cruzamento Tina de cabeça Pirituba Esse último jogo É sempre o pior né É porque o sol Tá muito quente Esse horário né O horário do meio dia É difícil Isso aqui não é bom Nem na praia Aí o Pirituba Termina essa bola Aqui do lado esquerdo Levantando a bola Lá do outro lado Passei atrás Aí o Aníbal Rogerinho Vai levando essa bola Passou o Pirituba Atrás pra receber Rogerinho faz o giro Toca atrás pro Gustavão Aí na direita Pro Aníbal Centralizou Para o Igor De novo Aníbal Na direita Leandro se posiciona Pra receber A bola é pra ele Na trave A bola ainda pegou No Aranha Voltou pro Rogerinho Bola lá dentro da área Subiu De cabeça e tira O Marcelão A bola voltou pro Tina Tenta o contra-ataque A Chapecoense Rodrigo Põe na frente Igor acompanha Rodrigo é veloz Passou pelo Igor Cruzou Pro Lançoni Que tinha passado Na bola Que chutaço Do Leandro E é difícil Pegar essa bola Assim como ele pegou Lateral pra equipe Da Chapecoense Na direita Na cobrança O Rodrigo Que tem na camisa Agora Rodriguinho Esse ano Lançoni Mazuque Bola pelo meio Com o Gui Roseli Aí um deixou pro outro O outro deixou pro um É, exatamente Aí Leandro Tocando na direita Pro Aníbal Boa bola Na direita Igor Aníbal Passou Bola atrás Leandro bate Bola bateu Na defesa E voltou Tirou do jeito que deu A defesa Era a Chape Olha o Pirituba Avançando Foi embora Passou na marcação Travou ali O Lansoni Na hora do chute Rapaz Tá calor demais Tá calor Posso ir bora pro Flamengo Já cobrar Tá aí o Pirituba Lançando bora Do outro lado Igor na frente E Aníbal Defende a Baranha Voltou Aníbal Gol Do Flamengo Aníbal mais uma vez Camisa número 8 Faz o terceiro Gol Flamengo encosta no placar Primeiro uma defesaça Do Aranha Vacilou A defesa da Chape O Aranha Defendeu a cabeçada Do próprio Aníbal Ele pegou o rebote Encheu o pé 4 para a Chapecoense 3 para o Flamengo O jogo ficou bom Agora hein Jonathan Cook O Aníbal Olha o que Roseli batendo pro gol O Diogo defendeu O Aníbal mais uma vez Aparecendo importante Pegou o Aranha Fez a defesa Não conseguiu encaixar E na volta O Aníbal não perdeu Fez o golaço 4 a 3 Que jogo Segundo gol Do Aníbal na partida E o jogo Ganhou um tempero Especial agora Porque parecia Que já estava definido Porque 4 a 1 É difícil você chegar Mas o Flamengo Rapaz Fez dois gols Com o Aníbal E encostou no placar Quem sabe né É um gol Sai em um segundo Falta 10 segundos Para acabar o jogo Dá para sair um gol Aí o Mazuque Levantando a bola Na frente Tina Tentou o domínio Fez o corte O Pirituba Leandro Pega a sobra Dominou Bate Defende o Aranha Olha a pressão Do Flamengo Mais uma defesa Do goleiro Aranha Grande defesa Do Aranha No chute do Leandro Um chute forte Lateral para a equipe Do Flamengo Já cobrado Agora o Aranha rebateu Para um lado né Agora fez certinho Não mas a outra Não deu também né A cabeça da queima roupa Não dava para tirar Para o lado né Só disse que ele rebateu Para o lado Porque é o correto Mas aquela Foi elasticidade né Não teve como Aí o Diogo Tocando a bola Na direita Ale Tentou a bola Lá dentro Nas mãos Do goleiro Aranha Chapecoense Se segura Quase 23 minutos Temos aí Praticamente 10 minutos Tem jogo Para caramba ainda Aí o Guigozelli Ficou no chão ali Ficou pedindo falta Do Igor O árbitro Diz que não foi nada não Que segue o jogo Encontro normal Também achei Que não foi nada Também achei Que não foi nada Caiu gritando ali Fazer uma graça né Aí lá Tava cobrado Lansone Fez a finta Na marcação Foi embora Passou pelo Pirituba Poderia ter esperado Um pouquinho Mas não teria vantagem Mas se tivesse Teria errado o árbitro É tinha errado Porque apitou antes Que o lance terminasse Teve sorte né Teve sorte O Lansone nem reclamou Porque na sequência Ele ia perder a bola mesmo Meu Deus Tô derretendo aqui É eu vim aqui pra sombra Rapaz Que não tá dando não Vai lá pra cobrança O Gui Roseli Roseli bateu forte Defendeu o Diogo Voltou No rebote O Lansone Pôs pra fora O Diogo foi firme né Ele fechou os punhos ali Punhos cerrados E tirou pra longe E ele gosta de sair do gol Olha lá A bola tocada na direita Pro Alê Tocando na frente Pro Igor Aí o Igor Tentou a finta Na marcação Foi desarmado Bola pra fora Lateral pro Flamengo Rogerinho Levantou essa bola Na frente Pro Aníbal Muito forte Bola saiu pela linha de fundo É tiro de meta Pra Chapecoense E o Marcelão Chamou a atenção Pra falar né O Aníbal Sozinho de novo Vai sair jogando ali O Aranha Lançou a bola Num ataque pro Tina Bom domínio do Tina Gui Roseli Tá na cara do gol Pintou o quinto gol Gui Defendeu O Diogo Gol perdido Mais méritos Do Diogo Que fez uma defesaça Gui Roseli Deu pra escolher O canto Jonathan Cook Que defesa do Diogo né O Gui Roseli Olhou, olhou, olhou E o Diogo Foi muito bem Na sua escolha Fez uma defesaça É rapaz O Gui perdeu Que seria o gol aí Que poderia matar o jogo Depois do lance do Scalf Hoje a gente fica meio Quando o cara vai Dar uma bicicleta Dá medo né Aí o Leandro Deixou a bola atrás Com o Igor Gustavão Aí domina o Gustavão Lá do outro lado Pede bola o Rogerinho Igor Aqui na esquerda Pro Pirituba Cortou o Tina Parcial Voltou Gui Roseli Dão Um totó na bola E colocou pra fora É lateral pro Flamengo Mais uma vez Aí o Pirituba Deixou atrás A bola com o Diogo Tocando bola na direita Pro Alê Aí o Alê Faz a finta na marcação Puxou por dentro Deixou pro Rogerinho Rogerinho fintou pra bater Bateu Opa Foi fora da área Mas eu acho que essa bola Bateu no braço do Lansone E agora o contra-ataque Da Chape Que Roseli na frente Rodrigo Diogo Defesaça do Diogo Mais uma vez Agora o Rodrigo Poderia ter feito Um hat-trick Diogo salva E o time do Flamengo Reclamando bastante Com o banco da Chape Que defesa do Diogo Vai tomar cartão amarelo O Leandro Ronaldinho deu cartão amarelo Pro Leandro E tá expulso Tá expulso Tá expulso O Leandro Primeiro foi uma defesa Incrível do Diogo O lance do Rodrigo O Leandro reclamou Até tomar o amarelo Aí depois tomou o vermelho Direto E o Leandro ali E o Leandro E sai xingando Saiu xingando a arbitragem Essa reclamação É por conta da bola Que supostamente Teria batido no braço Do Lansone Eu até achei que foi Mas não é motivo pra isso Ele fica de sangue quente E acaba Falando um monte de bobagem Pro árbitro É foi escanteio E aí acaba sendo expulso O Diogo fez uma defesa Sabe como foi a defesa do Diogo Sérgio? Como? Ele fechou o ângulo E depois ele virou de costa Foi uma defesa esferográfica Esferogrâmica Rapaz Aí o Gustavão Agora complicou pro Flamengo O Flamengo tinha encostado No placar Ficou com um a menos Com ruim agora Olha o Mazzuc Tomando essa bola No campo de ataque Pintou o cruzamento Deu o breque na bola Segurou Tentou a finta E exagerou Toma a bola dele Pirituba Vamos encaminhando Aí pra reta final 28 minutos Pirituba Flamengo é guerreiro Tenta o gol de empate Bola pro Aníbal Sarará na marcação Ele foi na linha de fundo Cruzou Lá dentro Tira o Marcelão Colocou pra fora Escanteio pro Flamengo Escanteio que o próprio Aníbal Vai na cobrança Colocou lá dentro Sarará tira Ô Sergião Pois não É, vamos falar do Ronald Aqui Ele foi muito bem Aí o Marcelão Levando essa bola Pro ataque Aí tocou errado Arbitragem hoje Não tem o que falar Mas nesse lance do Leandro O Ronald foi muito bem Porque o Leandro Reclamou de uma forma Ríspida Que não pode ser Não pode O árbitro é a autoridade Máxima do jogo E aí o Ronald Teve uma atitude Muito boa Deu amarela Ele continuou falando O Ronald foi E deu vermelho Não que eu ache Que o Leandro Reclamou errado Porque eu não vi o lance Mas desse jeito Não é preciso Olha a bola na direita Pro Mazzuc Dominou Tentou toque Aí o Mazzuc Tá de brincadeira o Mazzuc E no momento Que o Flamengo Tava bem no jogo Pra quase empatar o jogo O Flamengo Tava quase chegando Ali ao empate Tava no momento Que o time tava bem A galerinha tá cansada já É Aí o Leandro acabou Quando você quiser Análise Sergi Já já E quem vai ser O garanto Lira Você vai escolher também Tá o Diogo Deixando a bola curta Pro Gustavão Levantamento de bola Na frente Pro Igor Fez o pivô Rolou pro Ale Bateu cruzado Tava sem ângulo Foi pra fora Pode falar Fazer a sua análise Do jogo Jonathan Porque temos 29 e 40 Do segundo tempo O jogo da rodada Viu Sérgio Além de ser mais Disputado Brigado Com nervos A flor da pele Teve chances Excelentes Pros dois lados O Aranha Fez grandes defesas O Diogo Fez grandes defesas Um jogão de bola Chapecoense e Flamengo Dois times que jogam abertos E volta dos seus desfocos Vai ser melhor ainda O Atlético Paranaense E Vasco Foi um bom jogo também Foi bom também O Novelli se machucou Espero que não seja nada Pra dar sequência Pro Flamengo E é É de se esperar Essas duas equipes Flamengo e Chapecoense Que joguem Sempre abertas Lançamento de bola Lá na frente Tira o Marcelão de cabeça Voltou pro Tina Lansone De novo Tina Gui Roseli tem liberdade Recebeu Gui Roseli Ele vai pra cima do Gustavão Ele vai puxar pra canhota E bater É isso que ele faz Defende o Diogo Tirou dali o A defesa na sequência Olha o Rogerinho Pediu falta E foi marcada Falta em cima do Rogerinho Falta do Sarará Ih rapaz Falta perigosa hein O Flamengo tem jogadores Que batem bem né Mesmo com um a menos O Flamengo ainda tem a chance Do gol de empate Trinta e um Vamos chegando agora Trinta e um Do segundo tempo Tá ajeitando a bola Pra cobrança O Pirituba Tá perto da bola Também o Gustavão E o Rogerinho Gustavão vai saindo agora Pelo jeito é o Pirituba Quem é maior pra cobrança Ele é aquele Característica de bater forte Né Jonathan Ele é aquele que enche o pé né Vamos ver se ele enche bem aí O power Do pé direito Três jogadores na barreira Do goleiro Aranha Pirituba Tá nos pés dele A chance do gol de empate Do Flamengo Pode ser o último lance De perigo do jogo Pirituba autorizado Bateu em cima Da marcação do Tina Ai 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 As costas do Tina Deve tá queimando hein Doeu Aí Gustavão Tocando atrás pro Diogo De novo Gustavão Vai jogar essa bola lá dentro Tocou de novo pro Diogo Vai bater Diogo Em cima da marcação Voltou pro Diogo Pode se complicar por ali Tem que tocar na lateral Ale Evita a saída Recomeça com o Diogo Se acerta o time do Flamengo Diogo joga bem com os pés né Joga muito bem Aí Gustavão Na frente pro Pirituba Vai avançando Pirituba Vai embora o zagueirão Tentou a finta Nada a marcar Segue o jogo Agora falta né Agora falta do Rogerinho Em cima do Mazuki Ô Sérgio O Pirituba Tentou cavar uma falta ali né Ele roscou o pé dele Nas pernas do jogador Mas aqui foi mesmo né Mas aqui foi falta O Rogerinho O Rogerinho foi inteligente né Matou a jogada Até porque senão O Chapecoense ia sair sozinha Pro ataque Aí Marcelão vai na cobrança Ele falta Movimentou a bola Traz pro Celana Vai terminar Fim de papo Quem foi o melhor em campo Jonathan Garoto Lira Lira Vai para ele Mazuki Jogou muito bem o Mazuki E o Rodrigo com dois gols Nada né Não jogou bem Mas o Mazuki Os dois gols E assistência do Mazuki O Mazuki fez um gol E triangulou mais a bola Na minha opinião Jogou melhor que o Rodrigo Valeu Jonathan Um abraço pra você Valeu Jonathan Um abraço pra você Jonathan Abraço Um abraço Um abraço Até a próxima Sem ser esse domingo Domingo que vem Estaremos aqui de novo E agora vamos encher a cara Vamos tomar o Danone agora Valeu Muito obrigado pela sua companhia Flamengo 3 Chapecoense 4 Os primeiros 3 pontos Da Chape no jogo No campeonato Obrigado por ter assistido esse vídeo Até a final E pela paciência Um grande abraço Do semcamisa.com E até a próxima rodada Obrigado Obrigado.